Então, você que assiste aqui os meus vídeos, você que não é um fã deste pirula, do canal do Pirula, faça um favor para a humanidade. Sempre que um ateu vier lhe pedir tolerância, paciência, amor de Cristo, você se lembre dos 100 milhões de mortos e responda a este cara com uma voadora na cara. Se não morrer, o que você tem na cabeça, sua vagabunda? Sua canalha! O que é que você tem na cabeça para dizer uma coisa dessas? O seu lugar é fazendo vídeo de como cagar na casa da amiga, fazendo vídeo de como é que você deu pela primeira vez, como é que as pessoas têm que dar pela primeira vez. É dando depoimento para capricho. Quando for coisa séria, você cala a boca, vadia! Cala a boca! Porra, caralho! Ai, desculpinha, foi o evangelho de João. Eu não preciso ver mais de 5 minutos de qualquer vídeo seu para ver que o senhor é um perfeito idiota. O que o senhor deveria fazer com o seu diploma de biologia é enfiar no meio do cu. Este é o lugar que ele deveria estar. No meio do seu cu, seu pirula de merda. Pega uma porra de um gordinho desse, pega este gordinho, tá? Ai, piroca, piroca, pega este gordinho. Dá uma surra nele para ele mijar pelos olhos.